Música A exposição de arte organizada com mais de 63 obras do artista Elivânio Costa aconteceu nesta última semana no Memorial Legislativo da Câmara Municipal com a participação da Sociedade Teixeirense. Música Maravilhoso, superou as expectativas porque recebi uma visitação de várias escolas, várias pessoas passaram por aqui, prestigiou a exposição, e também no sentido de reservas de obras, foram bastante reservadas até agora, até o momento. Então acredito que foi um sucesso, não esperávamos que fosse alcançar esse patamar, mas estamos bastante alegres, é uma grande alegria estar aqui trazendo esse trabalho e Teixeira prestigiando e me elogiando, elogiando o nosso trabalho. Música E várias escolas também prestigiaram a exposição do artista Elivânio Costa e enfatizaram a importância da valorização da arte. Interessante essas fotografias porque a gente consegue ver como é que era a vida no campo, a vida na cidade, dá importância e valorização para a arte que ainda é uma área que não é tão valorizada, e as pessoas pensam, ah, vamos valorizar só cidades com muitos anos, e por ser uma cidade de pouco tempo, é importante também valorizar esses quesitos históricos, de autores que fazem pinturas, outros tipos de artes, é importante os alunos conhecerem também porque eles não só aprendem com o conteúdo, mas a arte também é uma forma de aprendizagem para a criança, né? Ajuda muito na desenvoltura, as cores, as pinturas, as estruturas, as coisas, né? A percepção da criança melhora. Diretamente do Duque de Caxias, o artista Elivânio Costa conquistou a todos que visitaram a exposição intitulada Vestígios de um Tempo. A arte você tem que ler, não é? A arte você lê. E as pessoas falam, mas como ler? Quando você vê a figura, você lê a história, né? Você vê detalhes de desenhos, e você é um momento de silêncio. E aqui é tão gostoso, se você ver aqui, aqui é silencioso, aqui fica você e a arte, não é? E você aprende muita coisa. Então eu convido a você que está em casa, que ainda não veio participar conosco, vem aqui na Câmara dos Vereadores, venha participar conosco dessa exposição de Elivânio, e você também vai aprender a fazer a leitura da arte. E você também vai aprender a fazer a leitura da arte. E você também vai aprender a pesquisar. E você também vai aprender a pesquisar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto